Boa noite, a graça, a paz, a presença e o poder do Espírito Santo seja sobre sua vida, amém? Eu estou muito feliz e muito honrado de estar aqui, eu quero agradecer o carinho do meu amigo, grande pastor Tiago, Tiago Santiago, também o meu brother Tiago Gomes, fiquei conhecendo ali há pouco o Felipe Freitas, pastor Felipe Freitas e também eu não posso deixar de honrar a pessoa do pastor Josué Valandro, já ministrou lá na Central, alguns anos atrás eu fui tão abençoado pela vida dele, ele que é uma referência para a nossa nação, eu estou muito feliz de estar aqui, você pode ir junto comigo, aplaudir a Deus por essa igreja, pelo Biwan, pelas redes aqui envolvidas, por cada pastor também que tem servido nessa casa, glória, glória, glória a Deus, talvez alguns aqui já me conheçam, não porque eu sou conhecido, mas porque eu ministrei aqui, salve me engane, em abril de 2018, e eu vou rapidamente dizer aqui para você três coisas, que sempre quando eu estou em algum lugar eu falo ao meu respeito, eu quero dizer para você que eu sou apaixonado por Jesus, eu sou apaixonado pela minha esposa e pela minha família, que eu tenho o privilégio de ter sido casado com a mulher considera a mais linda do mundo, uma mulher de Deus que a pastora junto comigo já tem mais de dez anos que nós estamos casados, e pela graça de Deus já temos três filhos, é, Deus falou no princípio, multiplicai-vos e enchei a terra, então eu já tenho o João que tem quatro anos, o Pedro que tem dois anos e o Felipe que tem três meses, sou apaixonado pela minha família e também não posso deixar dizer que eu sou apaixonado pela minha igreja, eu sou apaixonado pela minha igreja, porque foi ali que eu me converti, e ali Deus tem me dado a graça e o privilégio de liderar milhares de jovens, uma rede de jovens, um movimento de juventude, eu sou apaixonado pela minha igreja, então fica aqui, um abraço da minha esposa, da minha família, um abraço da minha igreja, e eu creio que Deus me trouxe aqui com um propósito, eu estou muito honrado de estar aqui, eu confesso que eu fiquei bem desconfortável, porque ninguém me falou que eu tinha que vir de blusa branca, mas tudo bem, e também ninguém me deu uma blusa bonita, branca, como eu vi por aqui, mas tudo bem, mas eu creio que Deus me trouxe aqui com um propósito, e eu creio que Deus vai cumprir esse propósito mesmo eu não estando usando uma blusa branca, mas antes de compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração, para você, eu enquanto orava nessa tarde a respeito daquilo que Deus queria ministrar, três coisas muito fortes vieram ao meu coração, e eu preciso antes de compartilhar a mensagem, falar essas três coisas, a primeira coisa é a respeito de alguma pessoa, ou talvez algumas pessoas, eu não sei a certo, é o que eu cito no meu espírito, que estão aqui nessa noite, ou que está aqui nessa noite e está frustrada, e essa pessoa ela está frustrada, e é uma pessoa que tem uma vida com Deus, ela busca a Deus, ela ora, ela tem um relacionamento genuíno com Deus, e ela busca o Senhor, não pelo que ele pode dar, mas por quem ele é, e não apenas busca o Senhor, mas é uma pessoa diligente, tem trabalhado, tem se esforçado, tem dado o seu melhor, tem dado a sua energia, os seus esforços, e tem buscado resultados, mas infelizmente o resultado não veio, e se você está aqui nessa noite, e se você está frustrado, desde que Deus colocou no meu coração a palavra para você, Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, há um propósito determinado, há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu, e o que eu quero te dizer no poder do Espírito Santo, é que o Espírito, ele está aprofundando as suas raízes, ele está te levando para crescer para baixo, para crescer por dentro, porque está chegando o tempo em que vai florescer, vai frutificar, os frutos virão de forma abundante, de forma consistente, e de forma duradoura, se essa palavra é para você, creia, porque hoje o Kairos, o tempo de Deus está invadindo o Cronos, e aquilo que não aconteceu na última década, aquilo que não aconteceu nesse ano, Deus está fazendo a partir de hoje, e nessa próxima estação, nesse 2020, vai acontecer em um ano, aquilo que não aconteceu numa década, se você crer, e é para você, pode receber. Deus também colocou no meu coração a respeito de uma pessoa que está aqui, está passando por dor, e isso pode parecer genérico, porque muitas pessoas passam por dor, mas essa dor está doendo no seu peito, e é uma dor, resultado de escolhas erradas que você cometeu, mas essa dor, é Deus operando também na sua raiz, Deus te tratando, e o que ele manda te dizer, é 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessar, os seus pecados, ele é fiel e justo, para te purificar, e para te perdoar, e o que eu quero te dizer, no poder do Espírito Santo, é que mais do que o sangue, para te perdoar, o Espírito está te conduzindo para a cruz, para te transformar, chegou hoje na sua vida, um tempo de morrer, é morrer para o seu eu, para que a partir de agora, pelo poder do Espírito Santo, você possa viver tudo aquilo que ele planejou para você, e Deus também colocou no meu coração, pastor Tiago, eu vou dirigir para você, eu perguntei para o Senhor, e eu fico assim, há tempo até, me provocou, em não compartilhar isso, mas eu quero ser fiel, aquilo que Deus colocou no meu coração, uma palavra para a igreja, e essa palavra que Deus colocou na minha igreja, ela é meio estranha, porque ela não condiz com o texto da palavra, que ele pediu para que eu lesse, essa palavra é sobre frutificação, mas o texto da palavra de Deus, é o texto que está em João, no capítulo 14, verso 12 a 14, se você faz parte dessa igreja, eu peço para você ativar o seu espírito, e receber de Deus também para você, diz assim a palavra de Deus, digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, eu creio, e eu ministro sobre a sua vida, e eu ministro e declaro sobre essa igreja, um tempo de frutificação, e esse tempo de frutificação, que o Espírito manda dizer, obras maiores, obras maiores, obras maiores, se você crê, levanta a sua mão, e papai, eu declaro no poder do Espírito Santo, céus abertos, sobre a Batista Atitude, eu declaro o Senhor aqui, sobre a igreja Atitude, que o Senhor fará, coisas ainda maiores, obras maiores, nesse 2020, nesse tempo profético de sonhos, eu declaro no poder do Espírito Santo, cumprimento dessa palavra, sobre essa igreja, e sobre a sua vida, e você que crê, pode receber, porque você vai ver, vai testemunhar, obras maiores, no poder do Espírito Santo de Deus, para que o nome dele, seja exaltado no Rio de Janeiro, no Brasil, e entre as nações, se você crê, pode aplaudir a Jesus, aplausos, aplausos, eu queria, eu queria, pregar, um texto, da palavra de Deus, eu queria ler, um texto, da palavra de Deus, e talvez, de uma forma expositiva, extrair para você, os detalhes, as preciosidades, daquilo que Deus tem, para você, mas Deus, eu creio que Ele me trouxe aqui, mais do que para pregar uma mensagem, eu creio que Deus me trouxe aqui, para testemunhar uma vida, os pastores, não trouxeram aqui, o melhor, pelo contrário, eu nem sou conhecido, eu creio que Deus, trouxe aqui, o pior, para testemunhar para você, que Ele, é poderoso, para fazer, infinitamente, mais do que pedimos, ou pensamos, segundo o poder dele, que opera em nós, assim diz a palavra de Deus, em Efésios, no capítulo 3, no verso 20, a palavra que Deus colocou no meu coração, é uma palavra de fé, Deus vai ativar agora a sua fé, a palavra que Ele colocou também no meu coração, é esperança, e se você está cansado, se você está desanimado, infelizmente, num ano tão profético, num 2020, que vem com tudo, talvez, você ainda não está animado, para o ano que está vindo, ou sem forças, no Espírito, para entrar, nessa nova década, e nessa nova estação, Deus me trouxe aqui, para te dar, esperança, não a respeito de quem eu sou, mas a respeito daquilo, que Deus fez, na minha vida, eu sou como aquele cego, aquele cego, que foi curado, e que nessa noite, está aqui para dizer para você, eu era cego, agora eu vejo, tem alguns personagens na Bíblia, talvez você, assim como eu, se identifique, eu não sei com qual você se identifica, alguns se identificam, com grandes heróis, mas talvez, o personagem da Bíblia, que eu mais me identifico, seja um, que é pouco pregado, porque a pregação, desse texto, parece um filme de terror, chamado, Gadareno, você já leu, o texto do Gadareno, você já ouviu, uma mensagem, a respeito do Gadareno, é um endemoniado, sobre a vida dele, tinha uma legião, de demônios, ele vivia, num lugar excluído, e parece que, porco naquela região, valia mais, do que a vida dele, ele era uma pessoa, que ela andava nu, andava no lugar sombrio, ele vivia num cemitério, ele estava no meio do sepulcro, ele estava excluído, de tudo e de todos, ninguém acreditava, na vida dele, pelo contrário, todo mundo, se afastava, da pessoa dele, mas Jesus, incrivelmente, sem aquele homem, ter feito nada, ele atravessa, ele atravessa o mar, ele atravessa a tempestade, ele atravessa a fúria, daqueles que até estavam, se opondo espiritualmente, contra a vida dele, e ele vai naquele lugar, para mostrar graça, para mostrar amor, para um homem, que não fez nada, para merecer, para declarar, que ele veio, para você, para talvez, o pior dos piores, para demonstrar um poder, e aquele homem, é incrivelmente liberto, poderosamente, restaurado, um homem, que estava transtornado, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, até se cortar, o camarada se cortava, ele vivia, numa vida sombria, e de repente, ele fica de pé, a vida dele, é restaurada, o povo, fica maravilhado, e ele se torna, um missionário, para pregar, em toda uma região, em Decapolis, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, o que esse texto, diz para mim, para você, eu quero destacar, um versículo, que está em Lucas, capítulo 1, verso 37, e diz assim, para Deus, nada, é impossível, sabe o que Deus, me trouxe aqui, para gerar fé, no seu coração, essa noite, ainda que por um curto espaço, de tempo, nos resta aqui, nesse espaço, e nesse ambiente, é uma noite, de milagres, e eu ouço dizer, que os maiores milagres, vão acontecer, aqui nessa noite, e não é a respeito, de um cego ver, não é a respeito, de um paralítico andar, não é a respeito, de um, uma, uma doença, ser milagrosamente, anulada, é talvez, o maior milagre, que Deus pode fazer, salvar, e transformar, você, operar, um milagre, na sua vida, por isso, eu quero compartilhar, um pouco da minha história, e eu quero pedir, para você, para abrir o seu coração, para extrair, princípios espirituais, aquilo que Deus, vai ministrar, na sua vida, eu não tive, o privilégio, como muitos aqui, talvez tiveram, e eu sei, que uma igreja, que está atuando, na sociedade, alcançando as pessoas, alcançam, não é, pessoas que estavam, envolvidas, em tantas coisas, e não andavam com Jesus, mas talvez, alguns aqui, nasceram, num lar cristão, tiveram, ou tem, um pai, e uma mãe, que te educaram, na palavra de Deus, meu amigo, se você tem, teve, esse privilégio, dá um glória a Deus, aí onde você está, ah, meu amigo, mas se eu estivesse, no seu lugar, eu faria, alguma coisa assim, glória a Deus, te assusta? Talvez, você não entende, ou não valorize, o privilégio, que você teve, a riqueza, de desde, do começo, da sua jornada, ter sido criado, e educado, na palavra da verdade, alguns, que não tiveram, esse privilégio, vão se identificar comigo, porque eu não nasci, num lar cristão, pelo contrário, eu nasci, num lar desestruturado, para te contar a verdade, a minha mãe, separou do meu pai, quando estava grávida de mim, e ela então, se muda, morávamos em Belo Horizonte, ela, estava em Belo Horizonte, se mudou para Araxá, uma cidade, do interior de Minas, onde ali, naquela cidade, ela foi desenvolver, a sua vida, já com o filho, meu irmão mais velho, comigo, recém-nascido, para construir, sua vida, e eu nasci, então, num lar, já, sem a presença, do meu pai, e por, já ter tido, esse divórcio, minha mãe, não conhecia Jesus, não andar com Jesus, embora tenha sido, uma mulher muito estudada, formada, em duas faculdades, uma mulher, com muitos, assim, uma capacidade, extraordinária, ela não tinha, a palavra de Deus, ela não tinha, os princípios de Deus, ela não conhecia, o autor da vida, aquele que tem, propósito, para cada um de nós, então, ela vivia, em busca, dos seus próprios, propósitos, então, fui, talvez, como muitos, dos que estão aqui, um filho criado, sem pai, e com uma mãe, ausente, porque trabalhava, de manhã, de tarde, de noite, para sustentar, sua casa, e quando chegava, os recursos, ainda não eram, o suficiente, para manter, a nossa casa, quantas vezes, eu escutava, a respeito do meu pai, eu escutava, a respeito, das circunstâncias, das dificuldades, que o meu pai, não ajudava, que o meu pai, aquilo, que o meu pai, aquilo, então, cresci, num ambiente, sem a estrutura familiar, sem uma referência, e uma valorização, da família, encurtando a história, sem Deus, vazio, e com vazio, uma necessidade, para ser preenchida, aquele buraco, no peito, a transcendência, que Deus, de uma forma, extraordinária, colocou, em cada um de nós, a necessidade dele, quem não conhece, a Deus, pode dizer, que Deus, não existe, mas, dentro dele, tem um vazio, é essa necessidade, Deus, está lá dentro dele, eu não sabia, eu não conhecia, e quando então, me tornei um adolescente, comecei a entender, um pouco mais, das coisas, percebi, a desestrutura, da minha casa, percebi, a ausência, da minha mãe, percebi, a ausência, do meu pai, percebi, os conflitos, no meu lar, vi, as questões, dos meus amigos, as questões, do ambiente, que eu vivia, as necessidades, que tinha, e não tinha, uma provisão, para ter, por conta, de tantas coisas, minha mãe, se enveredou, num negócio, se prosperou, depois, quebrou tudo, enfim, uma casa, que foi, infelizmente, construída na areia, depois, nós vamos ler, esse texto, está escrito, em Mateus, capítulo 7, ali, depois do verso 20, ele começa a dizer, do prudente, do insensato, depois, eu quero já começar, a te perguntar, onde você tem, construído sua casa? Onde você tem, edificado a sua vida? É na areia, quando vem a tempestade, quando vem a chuva, cai, desmorona? Ou é sobre a rocha, sobre um alicerce, firme, e inabalável? Ainda que passe, por dificuldades, vai permanecer, de pé, até o fim. Minha casa, estava na areia, a casa desmoronou, e quando então, já adolescente, entendendo mais um pouquinho, das coisas, percebi, que estava faltando, e infelizmente, numa das viagens, da minha mãe, com 13 anos de idade, um amigo de 12, com tantos outros, que estavam lá, tira um cigarro, de maconha, acende, começa a fumar, e eu curioso, então, começa a pensar, alguma coisa do tipo, será que não é isso, que vai me preencher? Será que não é isso, que vai me completar? Será que não é essa onda, que eu estou precisando? E vou mais uma vez, encurtar a história, experimentei aquele baseado, daquele baseado, me tornei um usuário, com 13 anos de idade, não satisfeito, não preenchido, querendo cada vez mais, o consumo constante, ainda um menino, com 14 anos, eu uso crack, pela primeira vez, a minha mãe, então, já percebe, o ambiente da casa, desestruturado, um filho, transtornado, um ambiente, que não é normal, na casa de um adolescente, ela desesperada, sem saber o que fazer, liga para uma tia, e fala, me ajuda, eu preciso, tirar o meu filho, dessa cidade, ele está sendo, influenciado, ele está sendo, prejudicado, ele está envolvido, nas drogas, a situação aqui, está perdida, eu não sei mais, o que fazer, nós precisamos mudar, ele para Belo Horizonte, bom que ele vai para aí, faz o ensino médio aí, mora com você, sai de pé, dessas companhias, e muda de vida, sabia que é isso, que muitas pessoas, têm feito, mudado, o ambiente externo, enquanto na verdade, Deus está querendo, mudar dentro de você, sai as vezes, de algumas amizades, e as vezes tem amizade, que tem que sair fora mesmo, para de frequentar, certos ambientes, talvez muda até de roupa, talvez troca, algumas questões, enfim, não vou entrar em detalhes, mas na verdade, por dentro, continua a mesma coisa, eu estou querendo dizer, que a minha mãe fez errado, porque eu precisava sair, daquele ambiente, mas não mudou internamente, e quando cheguei em Belo Horizonte, para te falar a verdade, a situação piorou, por quê? Porque eu fui para a capital, quando cheguei lá, um camarada, colocou quilos de maconha, na minha mão, falou assim, usa, vende, e depois se acerta comigo, e aquele menino, que no interior, estava vendendo, uma buchinha de maconha, para sustentar o seu vício, na capital, se torna, um traficante de drogas, e que começa a vender, quilos de maconha, cartelas de LSD, pacotes de extras, envolvido com cocaína, e tantas outras drogas, uma vida perdida, talvez você olha para mim, e fala, cara, não parece, vai, me ajuda aí, não parece, sabe o que não parece? O Tiago, até comentou aqui, de uma pessoa, que tinha uns dreads, e que não pôde ser batizado, naquela época, eu tinha dread, dá para imaginar? Não dá, não é? Então, meu cabelo é liso, ele cresceu bastante, depois que ele cresceu, eu peguei um pente, na verdade, um chegado, fez o meu cabelo, virar, uma esponja, acabou com o cabelo, e depois então, pegou a agulha, costurou o próprio cabelo, fez os tufos de dread, e eu então, jogava para trás, usava droga, antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa, e depois de qualquer coisa, uma vida totalmente, dependendo das drogas, sem futuro, sem perspectiva, desacreditado, pela família, que fui expulso também, da casa da tia em que fui morar, porque ninguém queria uma pessoa, que queria legalizar a própria família, dizer que é assim, que é a vida, dizer que é desse jeito, que eu faço as minhas próprias escolhas, e eu quero usar droga, resultado, passagem pela polícia, duas vezes, juizado de menor, terapia de dependência química, aliás, psiquiatra de dependência química, eu dizia, eu vou sair das drogas, porque chegou num certo momento, que as vezes, eu queria uma vida diferente, mas eu conseguia, já passou por isso, eu quero fazer diferente, ou eu não quero fazer isso, mas no final, acaba fazendo, overdose, a ponto, de já desacreditar, pela família, mesmo assim, colocar tanta droga, tanta droga, tanta droga, vai parar no hospital, tem que ter vergonha, do familiar, tirar do hospital, em totalmente transtorno, a prestes a perder a vida, sabe o que eu quero dizer para você, a respeito de um princípio, deixa eu dizer uma coisa aqui, você, é um recipiente, para conter a presença de Deus, a palavra chega a dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, acaso, não sabem, que o seu corpo, é templo do Espírito Santo? eu não sabia, eu não sabia, que o meu corpo, foi projetado, para conter a presença de Deus, para que Ele, habitasse em mim, para que Ele, Ele, Ele residisse em mim, fizesse morado em mim, não sabia, vivia a vida, do jeito que eu queria, eu quero te dizer, não gaste a sua vida, as suas tentativas, em preencher, o seu corpo, o seu interior, o seu espírito, com nada mais, nada menos, do que a presença de Deus, a palavra de Deus, diz em Gálatas, capítulo 6, verso 8, o que semeia para a carne, da carne, colherá a destruição, quem semeia para a carne, se você buscar, se preencher, se completar, com aquilo, que não é Deus, ou a presença de Deus, a pessoa de Deus, o Espírito de Deus, os resultados, estão escritos, em Gálatas, capítulo 5, verso 19, obras da carne, são imoralidade, sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, idroegoísmo, ir, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, mas a palavra de Deus, diz o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna, quando você semeia para o Espírito, quando você dá lugar para o Espírito, quando a semente do Espírito, é plantada na sua vida, diz a palavra de Deus, o fruto do Espírito, aquilo que gera na sua vida, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas, não há lei, eu quero dizer para você, somente Deus é capaz de preencher, cada lacuna do seu ser, você já se abriu, para que o Espírito Santo, ocupasse, não parte, mas plenamente o seu ser, você já permitiu, que o Espírito Santo, ocupasse, a cadeira de comando, o controle, da sua vida, porque o que aconteceu comigo, uma pessoa desacreditada, eu não tinha perspectiva de futuro, uma vida completamente perdida, um dia, numa casa, e por isso eu sou apaixonado pelas igrejas que se reúnem nas casas, por um crente comum, por isso eu sou apaixonado por uma igreja que faz de cada crente um ministro, porque se dependesse de eu entrar em um prédio, ainda bonito como esse, de uma festa, ainda que atraente, honrosa, ele é como essa, se dependesse de um pregador, profissional, de um pastor que prega esse público, talvez eu não entraria, mas numa casa foi diferente, numa casa, por um crente comum, eu escutei pela primeira vez, Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida, o seu pecado te impede, de desfrutar, da vida, do plano, e do amor que Deus tem para você, e nessa casa, nesse mesmo dia, eu escutei, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele veio aqui para morrer por você, para não viver sem você, receba Jesus, se entregue para Jesus, permita Jesus, ser o seu Senhor, o seu dono, o seu Salvador, naquele dia, pela primeira vez, eu escutei o Evangelho, nunca tinham pregado para mim, antes a mensagem, com clareza da Palavra de Deus, está me entendendo? Nunca, nenhum, ninguém da minha sala, ninguém na minha, em lugar nenhum, foi naquela casa, que eu escutei o Evangelho, e quando assim escutei, irresistivelmente, fui atraído, e sabe o que aconteceu comigo? Outro princípio, que eu quero compartilhar com você, quando você tem um encontro com Cristo, sua vida não melhora, quando você tem um encontro com Cristo, você transforma, porque a Palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo, é uma nova criatura, não é um porco, que sai da lama, e fica limpinho, bonitinho, cheirosinho, com roupa, não, é um porco, que sai da lama, e vira um pássaro, sabe por que muitas pessoas, não tem transformado? Porque não tiveram encontro, com Cristo, tiveram encontro, com a religião, tiveram encontro, com uma mesa farta, numa reunião, tiveram encontro com uma música, tiveram encontro com uma festa, mas aquele que tem um encontro com Jesus, aquele que recebe, o Espírito Santo de Deus, o mesmo que gerou Jesus, no vento de uma virgem, o mesmo que o capacitou, a andar por essa terra, curando enfermos, expulsando demônios, pregando o Reino de Deus, o mesmo que o levou, para a cruz, e o capacitou a suportar a cruz, o mesmo que o capacitou, e operou, o milagre da ressurreição, quando você recebe, o Espírito Santo de Deus, dentro de você, my friend, não tem jeito, não tem como, a sua vida, não passar por uma revolução, porquê? meu irmão, agora, não é a questão do Espírito, estar do seu lado, não é a questão, dele estar do outro, não é apenas, na sua frente, atrás ou acima de você, é o Espírito, de Deus, dentro de você, eu não sou Deus, eu estou longe, de ser Deus, mas deixa eu te dizer, o Espírito de Deus, está dentro de mim, quando eu chego, ele chega, quando eu falo, ele fala, quando eu sopro, até o meu sopro, pode ser permeado, da presença dele, ele habita em mim, você tem consciência, que o Espírito Santo de Deus, mora, habita, em você, ele está aí, perceba a presença dele, experimente o poder dele, ele te transformar, ele te capacitar, para as obras maiores, e cumpra, o propósito dele, porque quando ele entrou, sabe o que ele fez? abriu os meus olhos, Jesus, o João Batista, falou, aquele que vem após mim, é mais poderoso que eu, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará, com o Espírito Santo, e com, fogo, quando ele vem, vem um fogo, vem um fogo, para te purificar, vem um fogo, para te aquecer, vem um fogo, para iluminar, através da sua vida, mas vem um fogo, para iluminar, sua própria vida, para você, enxergar, as mazelas, os erros, as falhas, sabe o que aconteceu comigo, quando o Espírito Santo, entrou, os meus olhos, abriram, e eu comecei, a enxergar, aquilo que estava fora do lugar, eu creio, que o Espírito Santo, agora, vai começar a ministrar em você, aquilo que você precisa consertar, aquilo que precisa ser eliminado, aquilo que precisa ser organizado, aquilo que precisa ser ajeitado, imagina na minha vida, uma vida de drogas, uma vida que vendia drogas, eu pagava o meu aluguel, com o dinheiro das drogas, eu vendia grandes quantidades de drogas, eu usava o tempo inteiro, o tempo inteiro, vou te contar um caso, eu vendia quilos de maconha, então imagina, esse negócio aqui, lotar de maconha, então pegava um serrote, um negócio e partia os quilos, farelo caia para o lado, tudo aquilo ficava numa gaveta, eu enrolava, baseado assim, na minha hora extra, eu usava antes, durante e depois de qualquer coisa, eu não era um viciado qualquer, eu era um dependente químico, assim, vai ser internado, é esse o meu caso, a família, desacreditada, ninguém dava confiança, para nada, imagina como é que faz, para ter uma vida dessa restaurada, sabe o que aconteceu comigo? Vou te dizer, vou te dizer, eu vou ler, nós já estamos caminhando para o fim, fica tranquilo, palavra de Deus, diz assim, o texto que eu quero ler para você, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa, e ela não caiu, porque tinha, seus alicerces na rocha, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é insensato, construiu sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra a casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, sabe o que aconteceu comigo? Eu identifiquei, minha casa, derrubada, está acabada, o que eu preciso fazer? Reconstruir, o que eu preciso fazer? Edificar minha casa, como eu vou fazer? Como? Uma pessoa ferida, eu não sei você, mas eu escutei do meu pai e da minha mãe, não queria que você tivesse nascido, eu escutei, escutei assim, a pior coisa, uma peste, não serve para nada, vai ser assim com você, vai ser assim na sua casa, vai ser papapá, escutei todo tipo de coisa, ferido, sem referência, eu não sabia o que era um pai e uma mãe, eu não sabia o que era um casal casado, eu não tinha perspectiva de casamento, eu não tinha perspectiva, de ter uma vida sólida, porque, aliás, de bancar a minha casa, porque meu pai não tinha condição de bancar a minha, sem chance, uma pessoa, sem sonhos, sem perspectiva, sem capacidade de ver o futuro de uma forma positiva, como que a minha vida foi restaurada? sabe como? da mesma forma, que um homem prudente, edifica a sua casa, na palavra de Deus, eu ganhei uma Bíblia, sabe o que eu fazia? vou te contar, eu tive um encontro com Jesus, uma experiência, Ele entrou na minha vida, não é que Ele apareceu em carne para mim, uma experiência com Deus, Ele preencheu as lacunas do meu ser, eu disse para Ele, Jesus, não dou conta de ficar sem usar droga, Ele falou para mim, pois eu venci na cruz por você, Jesus, eu não dou conta, o que eu faço? Ele fala, toma a minha cruz, o que é tomar a cruz? é fazer a vontade de Deus, Jesus falou, se for possível, afasta de minhas escadas, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, tem coisas que você tem que fazer irmão, não é o que você quer, mas é a vontade do Pai para a sua vida, e quando você cumprir a vontade do Pai, você vai ver a glória que te é reservada, quando você negar aquilo que você quer, negar a sua própria vontade, negar o seu eu, para fazer a vontade de Deus, tem gente que fala, saiu a vontade de usar droga, acabou a vontade de usar droga, não, sabe o que eu entendi? não é respeito da minha vontade, é respeito da vontade dEle, agora, quanto mais eu busco, existe o ciclo vicioso, existe o ciclo virtuoso, entra nele, quanto mais você ora, mais você está perto de Deus, quanto mais você está perto de Deus, mais você quer orar, quanto mais você lê a Bíblia, mais você está perto de Deus, quanto mais você está perto de Deus, mais você quer ler a Bíblia, quanto mais você jejua, mais você está perto de Deus, quanto mais você está perto de Deus, mais você quer jejuar, entra no ciclo, começa a alimentar o seu espírito, sabe quem me discipulou? Eu dou graças a Deus por uma célula Eu comecei a participar de uma célula E ali todos os meus valores foram transformados Mas eu tive Mateus, Marcos, Lucas e João Os quatro evangelhos Acordava cedo Para ler a palavra Li o novo testamento todo rapidamente Diariamente Consistentemente E estudando a palavra Tem gente que sabe tudo de Netflix Tudo de Flamengo Tudo de Campeonato Brasileiro Tudo de tudo Menos da Bíblia Sociedade Bíblica do Brasil Diz que apenas 19% dos cristãos Leem a Bíblia todo dia Ou leem a Bíblia regularmente Não é nem todo dia 84% nunca leram a Bíblia toda Meu irmão, você quer um ano abençoado? Você quer uma década extraordinária? Aliás, você quer uma vida Imparável Inquebrável, inderrubável É como? É uma vida Na rocha O único alicerce Jesus Ele é a palavra O verbo se fez carne Leia a palavra Deixa a palavra A palavra é a lâmpada Para os seus pés Ela vê onde você está Ela é luz para os seus caminhos Ela vê os passos que você deve dar Como é que foi a obra na sua vida? Foi na palavra Mas não apenas ouvir Mas praticar Porque tem gente Que é doutor na palavra Prega melhor Do que todo mundo Expert Sabe tudo Mas não vive Nada A palavra de Deus Fala assim Para os discípulos Vai lá e prega o Evangelho Façam discípulos Batizem E ensine a Obedecer Tudo aquilo que vos tem ordenado Sabe o que é o ano Que Deus tem para você? Um ano para você Firme e inabalável É um ano a palavra É um ano de viver na palavra De conhecer a palavra Mas de praticar a palavra E quando eu li na palavra Que eu deveria fazer todo o possível Para viver em paz com todos Eu liguei até para traficante Eu liguei até para inimigo Para pedir perdão Eu procurei meu pai Quando eu entendi aquilo que Jesus tinha feito na minha vida O perdão que ele tinha me dado Para virar para meu pai Que eu nem tinha relacionamento direito Para dizer para ele Pai, eu estou aqui para dizer o seguinte Me perdoa Por não te honrar como pai Eu estou aqui para dizer o seguinte Você é o meu pai No meu coração Eu já perdoei qualquer coisa O senhor pode pôr a mão sobre a minha cabeça E me abençoar? Eu procurei a minha mãe Quando eu procurei a minha mãe Sabe o que ela virou para mim? E falou A sua vida Me fez apaixonar por Jesus Ela se converteu Não apenas se converteu Ela se batizou Não apenas isso Hoje ela está no seu Conclusão do primeiro ano Seminário presbiteriano Para virar uma missionária Uma pastora Uma ministra De tempo integral Sabe o que Deus fez? Ele pegou um traficante Firmado na palavra Eu entendi meu irmão A vida cristã Eu já quero finalizar Ela consiste em receber Fala receber Celebrar Celebrar E compartilhar Receber Celebrar E compartilhar Eu estava vivendo uma vida Perdida Jesus Foi o meu encontro Ele me amou primeiro Meus olhos abriram Mergulhei na palavra Vivi Não uma melhoria Uma transformação Ele colocou os desejos Dele na minha vida Também Porque a medida que eu fui mexendo o Espírito O fruto do Espírito foi aparecendo Não é o meu esforço É a obra do Espírito Na minha vida E na sua vida O que aconteceu? Não lia Passei a ler Não estudava Passei a estudar Vivia só na cola Arranquei cola Da minha vida Estudo 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 Formei em duas faculdades Não tinha condições Nem financeira Nem perspectiva Eu quero dizer para você Que está aqui Sonha em fazer uma faculdade E não tem condição Eu ouso te dizer Que Deus espiritualmente Já disponibilizou um anjo Para colocar um diploma Na sua mão Creia Toma posse Eu formei Aí sabe o que Deus fez? Passei num processo seletivo E fui trabalhar Numa das grandes multinacionais Conheci o Rio de Janeiro Muito bem Alguns anos atrás Quando vinha para cá Praticamente toda semana Trabalhar numa das maiores Multinacionais De credibilidade Do nosso país Há um tempo Hoje já não está tão assim A famosa Vale Antes de ir lá Eu fazia um trabalho Eu vivia das drogas Só quero compartilhar Um princípio Que eu acho importante Que Deus colocou aqui No meu coração Para te dizer Eu vivia das drogas Eu vendia drogas Eu tinha coisas de droga Na minha casa Tudo era em função Das drogas Aí o Espírito Santo Colocou no meu coração Léo Não é assim que você vai viver Eu falei Amém senhor Então o que eu devo fazer? Meu primeiro emprego Foi para ganhar 345 reais Não dava nem para eu pagar Meu aluguel direito Mas foi uma forma justa Sabe qual o princípio Eu quero te dizer aqui? É o princípio Da fidelidade É você ser fiel Naquilo que ele colocou Na sua mão Porque talvez Quando você murmura Fecha a porta Mas talvez Quando você começar A agradecer Você vai ver Deus abençoar A partir desse princípio Desse primeiro emprego E a fidelidade Que a palavra de Deus De seja fiel no pouco Sobre o muito Eu te colocarei Eu fui trabalhar Nessa multinacional Deus abriu Meus amigos diziam Como é que pode? Eu dizia Mesmo que eu diga para você Meu pai É o cara Peixada Porque é o seu pai Meu pai é aquele Que tem o coração Do rei na mão E ele inclina Para onde ele quer O meu pai é o Deus Que abre portas E fecha portas Quando ele quer Deus me deu um privilégio De trabalhar nessa companhia E ali cresci profissionalmente Fui promovido algumas vezes Me tornei lá Gestor de materiais estratégicos Porque eu estou querendo dizer isso Eu não estou querendo dizer para você Que você tem que Ser abençoado E trabalhar Numa grande companhia Eu estou querendo dizer para você Que você tem que ser fiel no pouco E sobre o muito Ele vai te colocar Mas eu quero dizer para você Que Deus tem uma pescaria Maior para realizar Com a sua vida Deus tem abundância para você Sabe como ele chamou Os discípulos dele Mandando eles Jogar a rede do outro lado Eles estavam pescando Não tinham Não tinham tido aquela pesca Né Que eles queriam Aliás eles não tinham pescado nada E os discípulos disseram Pela tua Palavra Eu vou lançar a rede Quando eles lançaram Pela palavra Pescaram Tanto peixe Tanto peixe Que o barco deles Ele precisava chamar Outro barco Que quase afundou Tamanho peixe Eu oujo dizer para você Sem 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 preocupação nenhuma Que Deus tem para você Uma vida de abundância Deus tem para você Uma vida De abundância Uma pesca Maravilhosa Mas sabe também O que ele vai querer de você? Testar seu coração Ele vai ver onde é que está O seu coração Porque ele virou para aqueles discípulos Que tinham pescado aquilo tudo Eles tinham dado para eles Ele tinha mostrado a capacidade Que ele tinha Mas ele virou para eles E falou assim Agora Larga tudo E vem Eu não estou querendo dizer Para você Que Deus vai te dar Para depois você dar Mas eu já estou aqui Ministrando no seu coração Para você não permitir Que nenhum bem Nenhuma coisa Nada material Toma o lugar do seu coração Porque a vida cristã Consiste em receber Em celebrar E compartilhar Em você Dá Eu creio Que sabe o que Deus fez? Ele me deu uma credibilidade Para que eu pudesse Depois abrir mão de tudo Para ganhar Bem menos Do que eu ganhava Lá na companhia Para servir de tempo integral A ele Sabe para quê? Para dizer Para você Que ele tem Se a banda puder subir Para dizer Para você Que ele tem um chamado Que ele tem algo Que ele quer realizar Sabe o que tem acontecido Com muitas pessoas? Tem recebido Tem celebrado Mas não tem Compartilhado Não tem transmitido Não entende Por que Que está A vida está Meizicada Água parada Irmão Dá dengue Zica E chikungunya Pegou Essa aí? Sabe o que Deus Quer fazer? Ele quer agitar Suas águas Agitar Suas águas Ele quer te levar Na palavra Ele quer te transformar Ele quer abençoar Sua vida Mas ele também Quer Te chamar Para viver Por algo Maior O tempo todo Em que eu Me entreguei Para Jesus Ele me transformou Ele me deu condição De trabalhar Eu disse para o Senhor Eu falei Senhor A minha vida é sua Eu estou aqui Para cumprir O seu propósito Eu estou aqui Para te servir Eu estou aqui Para ser um porta voz Do Senhor E desde o primeiro momento Que eu comecei A participar De uma célula Eu tinha no meu coração Um desejo De me tornar Um líder de célula Me tornei um líder Me tornei depois Um supervisor Um coordenador Quando cheguei Trabalhando na companhia Liderando quase 50 células Fui convidado Para ser pastor Não precisava largar E nem estou dizendo Que você precisa largar O seu trabalho No meu caso Foi um caso específico Deus me disse E falou comigo Eu te dei Para que você pudesse Abrir mão Para servir Porque ia ser muito fácil Você ser De um traficante Para pastor Não era nada Ah lá Aí virou pastor Mas Deus Às vezes Ele vai te dar Para ele te testar Para ele te provar Por quê? Porque a vida cristã Consiste em repartir Em compartilhar Eu quero te desafiar A você Nesse próximo ano Que está vindo pela frente Primeiro lugar Você não permitir Que nada A não ser a presença De Deus Preencha a sua vida Amém? Eu quero também Te encorajar A você Nesse próximo ano Não permitir Que o seu passado Determine O seu futuro Que o ano Que o ano de 2019 Ou que a década Que se passou Determine o que vai acontecer O seu histórico familiar Ou aquilo que disseram Para a sua vida Determine Como vai ser Que você Seja ministrado Pela palavra E você viva Como filho de Deus Como discípulo de Jesus E que você Viva E seja Aquilo que a Bíblia Diz que você é Aquilo que você Foi chamado Desde a fundação Do mundo Para cumprir O propósito Que ele te planejou Você firme Sua vida Na palavra Eu quero te encorajar Também A você Ser fiel Nos pequenos Começos Ser fiel No pouco Para ele te colocar Sobre o muito Mas que você Vai ter Eu tenho certeza Uma vida Na palavra Uma vida Com Jesus Não tem como Vai atrair Para você Porque a palavra De Deus Diz É que a Como a Benção Vem Ela corre E pula No seu colo As Bençãos Te alcançarão Mas o problema É que alguns Já tem recebido Então presta a receber Eu estou aqui Para te alertar Não é essa A causa de vida Nem é nisso Que você deve Se agarrar Tem uma Causa maior Para você Viver É receber É celebrar Mas é Compartilhar É repartir É transmitir É viver Para pescar Peixe grande É viver Para ser pescadores De almas É viver Para transmitir Aquilo que ele tem Dado para você Eu quero orar Pela sua vida Se você Hoje está Disposto E se você Quer esses Princípios Atuando na sua vida Eu queria Que você Ficasse de pé Espírito Santo Espírito Santo De Deus Não tem nada a ver Com o Léo Nada a ver É tudo É tudo 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 Obra De Jesus E eu creio Que Deus Me trouxe aqui Para dizer Para você Que se eu Sou o pior E ele tem Feito uma obra Na minha vida Com você Se dedicando A ele Não há limites Para o que vai acontecer Espírito Santo Eu oro E eu te peço Que o Senhor Conduz os seus filhos Não num método Não numa Cópia De alguém Mas Espírito Santo Conduz a eles Para ser Tudo aquilo Que o Senhor Planejou Para eles E aquilo que o Senhor Fez na minha vida Eu te peço Pai Faz de uma forma Ainda mais abundante Na deles Se o Senhor Tem derramado Algo Sobre a minha vida Sobre a central Sobre a juventude Da central Eu oro Pai Compartilhando E transferindo Esta mesma unção Sobre a vida deles Eu te peço Pai Firma aqui Jovens Homens e mulheres Que vão viver a vida Na palavra Encorajados Para entrar Num ano Para viver Obras ainda Maiores Eu te peço Deus Libera Libera O sobrenatural Libera Pai Que não retenham Só para eles Que celebrem 2019 Que celebrem Aquilo que já viveram Até hoje Que celebrem Tudo aquilo Que o Senhor deu Mas que seja Um ano de compartilhar De transferir De repassar De evangelizar De falar Para as pessoas De frutificar De obras Maiores Assim eu te peço Pai Derrama Derrama Mais Muito mais Infinitamente mais Nós cremos O Senhor É poderoso Para fazer Infinitamente mais Do que tudo Aquilo que pedimos Ou pensamos Segundo o teu poder Que opera em nós Faz Pai Mais Faz mais Faz mais Os que estavam Sem sonhos Que agora Espírito Santo O Senhor venha Trazendo sonhos Liberando sonhos Dando sonhos Impulsionando Para viver Mais Para viver O sobrenatural Em nome de Jesus Amém.